Mudando aqui de assunto, um dos locais mais procurados aqui em Sergipe, você que vai conhecer, já conheceu Sergipe e se apaixona pelo estado, é a cidade de Pirambu, cravada no litoral norte do estado, recheada de casas de veraneio, paisagens exuberantes e belas praias, a cidade está completamente lotada, coisa boa. Esse ano num clima diferente, sabe qual é? Vamos saber agora a reportagem especial dela, tão especial, Jéssica Cruz. Balança, Jéssica, balança aí. As belezas naturais de Pirambu são um convite para qualquer um. Em época de carnaval, este também é o destino procurado por muitos. Neste final de semana, a cidade estava movimentada, não como em anos anteriores. Aqui no município, conhecido pelas tradições carnavalescas, este ano não teve programação da prefeitura. Isso, a movimentação está grande por conta do próprio pessoal, né? E o carnaval que estamos fazendo somos nós mesmos aqui. Festa, arrastão, bloquinho. Aqui em Pirambu é tudo bom, tudo bom, Pirambu, tudo bom. Junto com o pessoal, família, parentes, primos, tudo bom, tudo bom. Pirambu é tudo bom. Apesar que não teve carnaval oceano, mas a galera está top, top, top mesmo. Quem estava em Pirambu aproveitou a folia como pôde. A alternativa para muita gente foi a música e a praia. E vale a produção com brilho e muita cor. Afinal de contas, é carnaval. A gente vai para a praia. Dançar muito, curtir. O que poderia ser um empecilho para a cidade de última hora não foi. A ponte que liga o município da Barra dos Coqueiros, a Pirambu, estava interditada desde novembro para a manutenção dos pilares. Na sexta-feira, a ponte que passa pelo rio Japaratuba foi desinterditada por completo. Isso também fez com que o litoral da cidade estivesse movimentado. Teve folião que fez até festa particular, com direito aos hits do verão. Ai, carnaval maravilhoso. Não tem esse carnaval aqui em Pirambu. Maravilhoso enquanto esse esse ano. Carnaval todo. A melhor casa de Pirambu. Swinghouse é explorado aqui. Quem não quis a badalação das festas, preferiu a tranquilidade da praia ou até mesmo das praças. O pessoal que vem para cá é só a família mesmo. Aproveitar essa tranquilidade da praia aí e ficar aqui à vontade, né? E ficar aqui à vontade, aproveitar bastante, uma coisa saudável, agradável, é bonito, é gostoso. Né, o Joel de Souza? Essa atmosfera legal, família e por aí vai. E essa natureza absolutamente extraordinária que só aqui tem. Oito e dezessete. Até a próxima.